Meio dia e 31. A vítima tinha acabado de sair da escola quando o motociclista aborda a adolescente para roubar o celular. Ele foge na sequência. Já a menina corre para pedir socorro. O áudio de uma testemunha revela detalhes do crime. O cara pegou o celular dela e ele saiu voado, voadão mesmo. Eu só vi na minha frente e vi, na hora que o cara saiu, rapidão, ela começou a gritar desesperada. Desde o dia 24 de janeiro, o suspeito agia em vários bairros da região leste de Goiânia, sempre à luz do dia. Ele procurava por vítimas vulneráveis que não iriam reagir ao assalto. Quase sempre estudantes de colégios militares. E ele fingia estar armado. Ele trabalhava no horário de expediente das 8 às 18 e tinha ali o seu horário de almoço. E ele pegava esse horário de almoço para praticar esses roubos. Ele praticou, nós identificamos que ele praticou roubo desde o dia 24, tanto na área do 31º quanto na área do 30º. Mesmo sendo rápido no roubo, o Circuito de Segurança de Comércios do Parque Ateneu em Goiânia ajudaram a equipe da Força Tática do 31º Batalhão a chegar até o suspeito. E antes que ele pudesse cometer um novo roubo, os policiais prenderam o suspeito. Nós visualizamos ele ali nas proximidades do Colégio Militar no Parque Ateneu. Identificamos que se tratava ali do suspeito no qual nós estávamos indo atrás. Ao chegar até ele e sirenar para que ele abordasse, ele parou a motocicleta e saiu correndo. Quando ele saiu em fuga, nossos policiais foram em fuga também, alcançaram ele, entraram no litro corporal, vindo ali a imobilizá-lo e algemá-lo. Foram encontrados com ele quatro celulares, inclusive um que ele tinha roubado na segunda-feira. Trata-se de um indivíduo já conhecido da Polícia Militar, principalmente pelo uso de drogas. Ele já tem passagens por posse, para consumo. Ameaça é um indivíduo agressivo. Tem um histórico familiar de envolvimento com o crime e já estava sendo monitorado por outras forças policiais, justamente por esse envolvimento que ele tem com o crime.